Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e está começando o primeiro episódio da nova série do canal Tumblr Vício, galera! Nesta série eu vou criar vários Sims Tumblrs, não só Sims como pets também, galera! Gatinhos e cachorros Tumblr! E pro primeiro episódio nós vamos começar criando uma bebezinha Tumblr! Então, já deixa seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal! Ok, então bora começar a nossa série Tumblr Vício com a nossa bebezinha Tumblr! Galera que já me acompanha sabe que a primeira coisa que eu faço na hora de criar algum Sim é remover tudo que dá pra tirar do Sim! Aqui no caso da nossa bebezinha, vamos começar tirando o cabelo, né? E eu acho que não tem mais nada, o corpo já tá limpo também, tudo limpo! Então a gente vai ficar só com a base! Lembrando galera que nesta série eu vou usar muito conteúdo personalizado pra fazer uns Sims bem bonitos, né? Vamos começar então aqui, ó, vamos pela ordem! Vamos começar com uma pele personalizada, como sempre, né? Eu já cansei de falar que eu sou muito fã de peles personalizadas! Olha a quantidade que eu tenho de peles personalizadas, galera! Então bora lá, vamos colocar! Galera, eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer pro vídeo não ficar muito enrolado, né? Então eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer, óbvio, eu não vou ficar aqui praticando pra enrolar vocês! Então eu já sei mais ou menos o caminho que eu vou fazer! Pronto, já está aqui nossa pele... Ó, tem até mamilos! Essa pele tem até mamilos! Bora lá, ó! Agora, ué, quando eu falo sobrancelha, né? Se não... Sobrancelha branca não, né? Beleza, ela tava sem sobrancelha! Vou falar aqui na área dos olhos, vamos aproveitar aqui, ó! Vamos já colocar uma maquiagem... Maquiagem não, vamos colocar... Pera aí, os cílios, né galera? Bebês também tem cílios! Ah, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó! Ela tá com cílios, tá vendo? Não se preocupe, galera, que eu não vou enrolar muito, beleza? Podem assistir o vídeo sem pular aí que eu não vou enrolar muito! Só o que for necessário mesmo, ó! Beleza, colocamos os cílios aqui! Não precisamos maquiar, galera! Como vocês podem ver, essa pele personalizada já tem um colorido próprio, ó! Tá vendo as tonalidades? Então não precisamos maquiar ela com nenhum tipo de maquiagem! Vamos só pôr um batom, porque ela tá com os lábios muito escuros, né? Então vamos pôr uma coisa também, né? Muito, né? Assim tá bom, ó! Um vermelhinho... Eu não sei se bebês... Se os pais passam batom em bebês, não sei! Aí, ó! Só pra dar uma corzinha nos lábios dela, porque tá muito feio! Beleza, galera! O rosto já está pronto! Os olhos eu vou deixar pra mudar a cor por último, galera! Então... E o cabelo também! Vamos escolher a roupa de uma vez! Vou deixar o cabelo e os olhos por último! Aliás, deixa eu colocar aqui logo uma maquiagem... Uma... Um brinco nela! Tem um brinquinho aqui, ó! Tá vendo? Um brinco brilhante, ó! Bem bacana! E vamos colocar um colar nela também, galera! Eu tenho alguns aqui, ó! Tem esse aqui de neve! Tem esse aqui, ó! Que é grande! Mas esse aqui não vai combinar com a roupa que eu já tenho em mente pra ela! Então vamos colocar esse aqui! Se bem, galera, que quando eu colocar a roupa, não vai aparecer nenhum desses cordões! Vocês vão entender já, já! Mas vamos deixar ali, né? Beleza! Agora vamos pra roupa! Como vocês podem ver, eu tenho muita, mas muita roupa! Então eu já fiz aqui... É mais ou menos a roupa que eu quero, beleza? Que é essa aqui, galera, ó! É uma roupa que é tipo estilo europeia, ó! Nossa, eu gostei muito dessa roupa! A cor, tudo! Muito chique, ó! E esse tipo de roupa, galera, pede uma meia calça, né? Não adianta! O tipo da roupa já pede! Então vamos colocar uma aqui, ó! Que eu achei que vai combinar direitinho! Olha pra vocês verem! Perfeito com essa... Com esse conjunto de roupa! E, galera, como vocês podem já imaginar, eu vou ter que colocar uma bota! Uma botinha não tão exagerada! Mas é que vai ficar mais perfeito aqui com esse tipo de roupa! Deixa eu ver se eu acho uma corzinha mais bacana! Eu tenho muito calçado legal, mas o que me atrapalha são cores, galera! Eu não consigo ter as cores que eu preciso pra esse tipo de roupa! Acho que eu vou deixar esse tom aqui, ó! Que tá menos, né? É a minha melhor opção de tom de bota é essa ali, galera! Pra vocês podem ver, as outras saem muito da cor! Então eu vou ter que deixar essa aqui mais clarinha mesmo! As outras não tão muito fugindo da cor! Beleza? Bom, galera, então a parte de roupa, um dos trajes dela já está pronto, ó! Que é esse aí! Então, pra finalizar, vamos agora escolher o cabelo e os olhos! E também temos um acessório pro cabelo que nós vamos colocar! Eu já tenho um cabelo que eu acho que vai combinar bastante com ela, galera! Só tenho que achar aqui que, como vocês viram, né? Cabelo é muito! Achei, galera! É esse aqui, ó! No tom castanho, ó! No tom... No tom meio castanho, assim, ó! Olha que lindo, galera! Vamos colocar um acessório nesse cabelo, né? Pra ficar mais bacana! Deixa eu achar aqui agora, né? Que é... É tanta coisa, gente! É uma florzinha que eu quero colocar ali, galera! No cabelo dela! Ah, achei, ó! Bom, vermelho não! Vou colocar uma rosa, né? É que vai estar combinando com o colarzinho dela aqui, galera! Tá vendo, ó! É a única coisa que vai estar combinando, assim, no traje em geral! E pra finalizar essa bebezinha, vamos colocar os olhos nesta cor aqui, galera! Olha que linda que ficou a nossa bebezinha Tumblr, galera! Olha isso, galera! Tô apaixonado, ó! Lindíssima! Olhem aí, ó! Bom, mas agora vamos... É... Não vai ficar só nessa, né? Vamos ver outros visuais pro nosso bebezinha aí, ó! Outras... Outros tipos de roupa! E vamos testar outros cabelos também nela! Prontinho, galera! Pra não... Como eu falei, pra não enrolar muito vocês... Eu já... É... Preparei aqui, ó! Outros estilos pra ela! Olha que mochilinha linda, galera! Eu não tinha mostrado, ó! Olha como é que combinou essa mochilinha! Que eu achei de coelhinho, ó! Ficou lindíssima nela aqui essa mochilinha, né? Combinou direitinho, ó! É até da mesma cor! Então, vamos conferir aqui! Eu vou dar um zoom nela e vamos conferir os outros trajes, ó! Tem esse aqui que é o de banho, ó! Olha que bacana o traje de banho! É muito legal! Tem esse aqui que eu mudei... Eu soltei a franja dela, galera! No cabelo dela, ó! Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó! Tá vendo? Eu aproximei... E eu soltei a franja, ó! Do penteado! Mantive o penteado! E coloquei essa bolsinha aqui agora nela, ó! Essa bolsa aí que ela tá... O vestido passou um pouquinho aqui, mas ficou legal! Tem também agora o outro cabelo, galera! Outra opção de cabelo! Olha que linda que ela ficou nesse visual aqui, galera! Deixa eu... É... Eu dei um zoom, mas... Vou dar um outro aqui mais do rosto, ó! Olha! Este cabelo, galera! Com esse laço aqui! Eu coloquei o laço nessa cor! Ele tem várias cores, mas pra combinar com a roupa, galera! A cor, ó! Olha que show que ficou, galera! Este cabelo... Com esse laço, ó! Muito linda, né, galera! Então, esses aí foram os visuais! Esse aqui é o outro dela, ó! O cabelo... O mesmo cabelo, só aqui preso! E com a franja presa também, ó! Beleza, galera! Vai comentando aí o que vocês acharam! Da nossa bebezinha Tumblr! É... Lembrando que isso é uma série, né? Tumblr vício! Eu vou criar... É... Uma criança Tumblr! Um rapaz Tumblr! Uma garota Tumblr! Também vou criar animais Tumblr! Beleza? É uma série nova aí no canal! Já comentem aí se vocês gostaram! Se vocês estão... Se vocês vão querer, né? Se vocês apoiam essa nova série que eu vou fazer aí! Beleza? Então é isso! Grande abraço a todos! Fiquem com Deus! E até a próxima! Um abraço! Tchau.